Ó pessoal, pra quem quer saber onde é a KM Motoshop Aqui em Lauro de Freitas Entrando nesse posto KM Motoshop fica aí Beijo pra Karine, beijo pra Fano Pra Mozão Pra todo mundo da KM Tudo bom com vocês, seus malacabados? Bom? Tudo bom, comigo tudo bom Eu tô aqui indo pra uma reunião agora Adivinha onde é que eu vou fazer uma reunião agora? Claro que vocês não vão adivinhar Eu tô aqui em Lauro de Freitas Que é uma cidade Vizinha, Salvador E eu tô indo bater um papo Com os meus antigos patrocinadores A Mega Motos Que representa a Dafra e a Shine Ray É O Pablo e o Claudio Que são dois queridos Eles me chamaram pra bater um papo com eles Fazer uma reunião Bora ver o que é que vai dar Eles foram meus patrocinadores Há uns Três Quatro anos Acho que por aí Três, quatro anos Atrás E foi uma parceria muito massa Eu lembro que É Eu fiquei com uma Eu peguei uma sitcom E foi uma experiência muito legal Porque foi minha primeira scooter Primeira scooter, galera Foi a Sitcom 300 Foi uma experiência muito legal E foi aí que eu comecei a me apaixonar pelas scooters E comecei a entender também A qualidade Da SIM E de algumas Algumas marcas Alguns modelos, né Que a Dafra Traz pro Brasil Mas o papo hoje não é esse não O papo hoje É sobre o futuro das motos de baixa cilindrada no Brasil Como é que vai ficar essa briga? Vai ficar boa? Será que a gente vai ter competição Com a chegada da Pulsar 160 Pela Bajaj Com essa Jeff 150S Da Shine Ray Será que a Honda Vai mexer alguma coisa aí Na sua CG? Será que eles vão mudar alguma coisa? Será que a Yamaha O Picolé Chuchu Vai melhorar a sua excelente Phaser 150 Ou Factor 150 O que eu posso dizer pra vocês É que A partir de janeiro de 2023 Nós poderemos ter aí mudanças Nas motos Mas não quer dizer que será Uma Que haverá mudança, né Que essas mudanças Elas Serão implementadas Em janeiro Não é isso que eu quero dizer Mas A partir de janeiro de 2023 O Promote 4 Aqui no Brasil Será Promote 5 Pra quem não sabe o que é Promote Promote é uma série de regras aí De emissões De poluentes Isso afeta diretamente Nos motores Das nossas motos Quanto essas motos Elas vão emitir de CO2 De gases nocivos Para a nossa Atmosfera E o Brasil Ele está Muito alinhado Com a Europa De certa forma Isso é bom Mas de outra Não Porque a gente Acaba não recebendo Muitas motos legais Que temos aqui Na América do Sul Nossos vizinhos Seres romanos E vizinhos também Colombianos Chilenos E outros Recebem motos Cabriocráticas E a gente Não Exatamente porque Nós seguimos Uma política Muito próxima De leis de emissões De poluentes Uma política Muito próxima A Europa E eles Não Em absoluto Eles não Seguem Por isso Por isso que Vocês Vem Várias Motos Cabriocráticas Lá E aí Vem a Grande Questão Será que A Honda Vai melhorar O motor De plástico Será que A Yamaha Vai melhorar O design Deixar Mais interessante Na Facto Por exemplo Será que A Pulsar Vai chegar Aqui Com preço Competitivo Será que Ela vai Chegar Mais interessante Do que Uma CG160 Será que Vai ter Peças Será que Tantas perguntas E eu vou tentar Responder algumas Coisas aqui Vou tentar fazer Aqui um exercício De futurologia Com vocês Bom Uma coisa A gente tem Que ter certeza Tem certeza É que a Bajad Ela virá Com uma Pulsar 160 Porque Parece que Já foi Anunciado Pelo menos Essa moto Agora a gente Não sabe Se Parece Não Já foi Anunciada Essa moto Mas a gente Não sabe Se a Bajad Vai trazer Essa moto Já na versão Atualizada Que foi lançada Recentemente Na Índia Ou se virar A versão Que já está Fora De linha Lá na Índia E aí Calma pessoal Eu acho que A gente tem que ter Muita calma Nessa hora E não Detonar A Bajad Dizendo Ah Bajad Sua pilantra Já lançou moto Lá na Índia E vai mandar A moto Velha Refugio Para a gente Gente calma A moto Acabou de ser lançada Na Índia E essa moto Ela precisa ser Homologada Aqui no Brasil Então a gente Tem que pensar Que Se eles trouxerem A 160 Que já existia Lá na Índia É porque Essa moto Para vir para o Brasil Ela precisou ser Homologada Então eles vão ter Que iniciar Um processo De homologação Desse novo modelo Caso ele tenha Algumas modificações Principalmente No motor Eles vão ter Que adequar Mas a homologação Ela não é Somente do motor São itens Que a moto Pode não ter Lá na Índia E que são exigidos Aqui no Brasil Então tem todo Esse processo De adequação A nossa legislação Então eu preciso Deixar claro Para vocês Que não é Pilantragem Da Abadiad Se eles não Trouxerem A Pulsar A 160 Atualizada Mas uma coisa É fato A moto Que eles vão trazer Para cá Tem ABS Olha que doideira A galera Está muito doida Está todo mundo Doidão A moto Que a Abadiad Vai trazer Sua moto De entrada A moto 160 Que em tese Vai ser a moto De trabalho Deles Que eles vão Oferecer Para o brasileiro Tem ABS E isso é muito positivo A Yamaha E a Honda Eu vou tentar resumir Aqui com uma interrogação Gigantesca Porque Eu Tinha muita expectativa Que a Honda Anunciasse Uma CG190 E abandonasse Esse motor de plástico De uma vez por todas Mas pelo que eu vejo A movimentação da Honda Por uma questão política Também Não será por esse caminho Vocês viram que Recentemente O Senado Autorizou Autorizou Presta atenção na palavra Autorizou Que os governadores Pudessem isentar O IPVA Das motocicletas Até 170 cilindradas Essa é uma medida Autorizativa E não impositiva E isso tem muita diferença Quando a medida É autorizativa Ela simplesmente Ela autoriza Os estados A descer Ou zerar No caso Zerar o IPVA Quando ela é Impositiva É uma lei Ela se torna Obrigatória E no caso O Senado Ele fez uma cortina De fumaça Para enganar a gente Para fazer simplesmente Uma medida eleitoreira No ano eleitoral E colocou algo Que já existe Galera Essa medida autorizativa Ela já existe Os governadores Eles já tem Essa autonomia Mas De certa forma É É um lead É um caminho Que a Honda Ela não vai Tentar arriscar Colocar a sua moto Mais vendida No Brasil Numa categoria De cilindrada Que poderia Ficar fora Dessa isenção Gerando algum tipo De problema Nas vendas Então Depois dessa Medida do Senado Eu comecei a Repensar a minha tese De que a Honda Poderia abandonar O motor de plástico 160 E caminhar Para o motor 190 Então acredito Que isso não vai Ocorrer O que é uma pena Porque a gente Vai continuar Com o motor Bosta Vendido no mercado A moto mais vendida Com o motor Bosta Mas o que eu quero Mesmo Mostrar para vocês É que a partir De 2000 Janeiro de 2023 Muita coisa Vai mudar No nosso mercado Não somente Nas motos De baixa cilindrada Como Nas motos De alta cilindrada Mas principalmente Motos de baixa cilindrada Que ainda usam Carburador Essas leis Elas deixam Cada vez mais Restritas As emissões Que os carburadores Não conseguem Ter esse ajuste Tão rígido Então por isso Aguardem Muitas motos Inclusive Da própria Shinerai Que são carburadas Serem injetadas Tá bom? Bom Quero saber de vocês Deixa o comentário Quero saber a opinião Quero saber o comentário De vocês Quero realmente Entender o que Que vocês pensam Sobre tudo isso Tá bom? E cheguei aqui Na Mega Motos Shine Ray E Dafra Que eu vou bater um papo Com os meus queridos Pablo E Seu pai Claudio Tá bom? Um beijo pra vocês E deixa aí Eu quero saber O que vocês acham Que vai mudar A partir de janeiro De 2023 Com as motos De baixa cilindrada Valeu E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser